Mirage mexe com visual eu sei Um mar em capelete expõe ao sume seis Um peixe que escabeça o pôr do sol depois Vem no ar de pendurado Problemas crescem nos telhados Mil ragas descem só para nós dois Eu não sei o que acontece com o senado E você sabe o que acontece Onde havia breve solidão Instalou-se a vida em greve E você sabe o que acontece com o senado